Oi pessoal, hoje eu estou aqui trazendo várias dicas caseiras para lavar os seus tapetes de crochê Várias misturas que vão ajudar a tirar a mancha dos seus tapetes e o odor Essas misturas são feitas com o ingrediente que eu tenho certeza que tem na sua casa Eu vou ensinar para vocês 4 misturas para lavar os tapetes que são muito boas Antes de eu passar essas dicas para vocês, não esquece de deixar o joinha Já se inscreve no meu canal que está vendo bastante novidade por aí Se você está assistindo esse vídeo pelo Facebook, já curte minha página, está vendo muita coisa boa por aí Vem comigo, vamos para as dicas O primeiro ingrediente que eu vou mostrar para vocês é o vinagre de álcool O vinagre de álcool é muito bom para tirar aquele odor do seu tapete Esse aqui é o vinagre de álcool com maçã Eu recomendo a vocês usar o vinagre de álcool normal Mas como eu não tenho, eu estou usando esse aqui mesmo Não tem problema se eu usar esse aqui que tem maçã, mas se eu usar o do álcool puro, é um pouquinho melhor do que esse aqui Agora eu vou explicar para vocês como vocês vão usar o vinagre no seu tapete Para cada 5 litros de água, vocês ponham meio copo de vinagre Aqui eu separei um balde com 5 litros de água Aqui eu estou acrescentando meio copo de vinagre Lembrando que o vinagre tem que ser de álcool Depois que você colocou o vinagre na água, você mexe bem mexidinho Agora eu vou colocar os tapetes que estão com cheiro ruim, que estavam no banheiro Os tapetes tem que ficar de molho pelo menos uma hora mais ou menos Depois que você deixou o tapete de molho por uma hora, você pode lavar ele normal com água e sabão Pode ser ou na máquina de lavar ou no tanque mesmo Agora a gente vai para a próxima mistura Nessa mistura, vocês vão precisar de bicarbonato de sódio e o sal Essa mistura ajuda a tirar a mancha e conservar a cor dos seus tapetes Essa mistura funciona desse jeito Aqui eu separei um balde com 5 litros de água Para 5 litros de água, você vai precisar de 2 colheres de bicarbonato Tem que ser 2 colheres de sopa, dessa colher maior E 2 colheres de sopa de sal Depois que você colocou os ingredientes na água, você vai deixar o seu tapete de molho pelo menos uma hora Se o seu tapete estiver limpo, depois que você deixou ele de molho, você tira e põe na sombra para secar o tapete Lembrando que essa mistura é para tirar a mancha e conservar as cores do seu tapete Agora vamos para a terceira mistura Essa mistura vai bicarbonato de sódio e água oxigenada Essa mistura aqui é bom para tirar o encardido do tapete Para cada 5 litros de água, você vai colocar 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio E 100 ml de água oxigenada Essa água oxigenada aqui tem que ser volume 10 Essa aqui que eu estou usando é volume 10 Depois que você colocou os 2 ingredientes na água, mistura ele bem misturado Depois é só deixar os tapetes de molho por uma hora mais ou menos Depois que você deixar o tapete de molho, é só lavar ele normal com água e sabão depois Aí você deixa secar na sombra A última mistura que eu vou falar para vocês vai água sanitária e o açúcar Essa mistura só serve para tapete branco Se você põe um tapete escuro, vai manchar por causa da água sanitária Aí você toma cuidado, viu? Aqui eu separei um balde com 5 litros de água Para cada 5 litros de água, você vai colocar 100 ml de água sanitária E também uma xícara de açúcar Depois é só misturar bem os 2 ingredientes na água Para essa mistura, é bom você deixar de molho de um dia para o outro Ele fica branquinho, fica lindo Aquele tapete que se tiver mancha, está amarelo, sai tudo Mas lembra, tem que ser tapete branco, não colorido Depois que o tapete ficou de molho de um dia para o outro, é só lavar ele normal E aí pessoal, gostaram das dicas que eu passei para vocês? Faz essa mistura aí na casa de vocês que vai conservar muito bem o seu tapete Comenta aí embaixo se você conhecia alguma mistura dessas aqui Se você gostou das dicas, não esquece de compartilhar o vídeo com as suas amigas Deixe seu like, se inscreve e até o próximo vídeo Tchau!